Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Vamos começar então fazendo essa maquiagem na nossa princesinha Joana. Eu aplico esse corretivo na pálpebra toda e depois eu venho esfumando. Depois eu utilizo esse iluminador de uma marca aqui da Polônia chamada Weibo. Mas é qualquer sombra clarinha só para deixar aquela sobrancelha bonita lá em cima bem iluminada. A intenção desse look hoje era realmente fazer com tons mais frios. Então eu comecei com essa sombra que depois eu uso talvez ela para contorno também. É uma sombra do Duda Molinos, não sei se vende mais, mas é um marrom mais frio assim. Então eu aplico em todo o côncavo. Porém o que eu deveria ter feito dessa vez era ter aplicado mais, deixado ela mais intensa. Para fazer o canto externo a gente vai utilizar esse delineador da Inglot, que é o número 77. É bem difícil trabalhar com um delineador assim porque eles secam muito rápido. No caso eu diluí um pouquinho. Então você aplica com o pincel do delineador, o pincel de esfumar, ou qualquer outro pincel. E aí você volta com o pincelzinho de esfumar para retirar as marcações da borda. Então foi isso que eu fiz. Eu não tenho muita prática nisso, mas tenho feito. Acho legal porque dá muita intensidade na sombra depois, tá? Caiu um pouquinho, ele manchou um pouquinho. Mas o bom de que isso é que quando você aplica uma coisa muito grudenta, assim, muito pastosa nos olhos, óbvio que essa coisa pastosa tem que ajudar a secar, você consegue grudar mais sombra e deixar a sombra que você vai aplicar por cima dessa coisinha mais forte. Então, por isso que a gente aplica corretivo antes na pálpebra, porque ele cancela toda a cor da pálpebra e você vai conseguir aplicar a sombra mais fácil. Assim como eu estou fazendo com esse lápis da Avon, tá? É um lápis em comemoração da Copa, bem antigo, que eu ganhei da minha amiga Camila. A gente aplica ele no olho e ele vai ajudar como base para essa sombra da Kiko, que é o número 213, que é esse verde maravilhoso. É um verde festa. A gente aplica em toda a parte do olho até o preto, certo? E depois eu molhei um pouquinho a sombra e apliquei. Detalhe que eu não mostrei o delineado completo, porque eu errei várias vezes, mas ao invés de usar a mesma mão para fazer os dois delineados, eu inverti e troquei de lado, eu achei que isso facilitou. Então, se você tiver dificuldade, tenta fazer isso, talvez ajude. Nos olhos, aí por cima, vocês sabem que eu amo glitter, Joana ama glitter também, o mundo ama glitter. Esse é o glitter hermoso de borboleta, eu não sei o nome dela, mas estarão todos os produtos aqui na descrição, tá? E por cima da sombra da Borboleta, da Bittarra, eu coloquei um glitter Reflect Pearl, Reflect Gold da MAC, tá? Todos os produtos estarão aqui na descrição, tá certo? Para fazer acabamento nesse delineado, eu utilizei o delineador da Sephora. Olha, que bafo! O delineador da Sephora, o Noir, eu comprei numa promoção aqui, mas você encontra na Sephora aí do Brasil também. Para limpar a pele agora, utilizamos um tônico que tem um cheirinho de rosas muito bom da L'Oreal, estou gostando bastante dele. Assim, o produto de pele se solver com o tempo, mas ele serve para deixar tirar qualquer impureza que tenha caído, deixar a pele bem limpinha para a área de hidratação. Nesse meio tempo, eu já coloquei os cílios, eu só fiz o olho primeiro, porque elas iam para uma festa e eu já tinha maquiada a Michelle. Com essa... agora vamos para a parte da base. Então, eu apliquei a base com esse pincel que eu comprei maravilhoso lá da Primark, eu amei, e eu acho que eu errei bastante coisa nessa maquiagem. Então, esse tom de base, depois de espalhado, ele fica muito bom, mas ele deveria ser um pouquinho mais escuro, tá? Então, quando a gente tem tempo para fazer as coisas, a gente faz as coisas com bastante acabamentinho. Só que aí eu estava meio acelerado, e gravar vídeo acelerado, dá uns erros no percurso. Mas assim, ficou bonito a base, tá? Mas eu acho que um tom abaixo, né? Quando você fala tom abaixo, seria mais escuro. Um tom abaixo, ficaria perfeito assim. Então, esse é o Beige 7. Da Mary Kay, o Beige 8, então seria melhor. Eu estou utilizando um produtinho também para fazer contorno da Primark, que é um bastão de base, você encontra esses bastões na Avon. Então, esse aqui é o tom mais escuro. Não vou lembrar o nome dele, mas vai estar aqui embaixo, tá? Eu apliquei e esfumei, mas os próximos vídeos que eu vou fazer, não vou aplicar e esfumar. Eu vou passar primeiro no pincel e vir esfumando diretamente no rosto. Foi aqui que a gente errou. Eu não estava encontrando o meu corretivo, da Makeup Revolution, no tom 7. Então, eu até pulei essa parte. Eu apliquei o tom C3 e o C7 e o C9, porque ficou muito claro demais. E aí eu tive que consertar com um pó mais escuro, assim, para dar o tom. E aí, quando você fica tentando fazer muita camada, ele começa a vincar nas linhas finas. Então, não é legal. Tenta utilizar o produto da forma certa, tá? Vamos fazer a parte inferior dos olhos. Então, eu aplico, faço o mesmo conjunto. Eu aplico uma sombrinha cinza embaixo e depois aplico a preta, certo? Eu tinha aplicado um pouquinho de Prime Water da Primark, para aplicar o nosso iluminador. De sobrancelha, eu acho que eu também não acertei muito bem o tom. A Joana é meio ruiva. Ela é mais ruiva, né? Então, eu utilizei uma pastinha primeiro, não achei legal. Depois, eu usei um lápis. Casou, que ficou mais assim, sentado. Mas, enfim, a gente vai aprendendo. E a gente estava dando risada que eu sempre utilizo o mesmo batom. Então, eu amo esse batom da Odora. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Não se inscreva no canal. Ele quebrou a minha base toda. Mentira. Queres comprar essa make? Clica no link da bio. Inscreve-se no canal.